Música Vereadores integrantes da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social convocaram audiência pública para discutir o fim da intervenção da Prefeitura na Santa Casa de Misericórdia, a entidade que foi criada em 1850 pela Irmandade, um grupo que queria oferecer atendimento médico às pessoas mais carentes. Por conta de problemas na efetividade do serviço, o Poder Executivo assumiu o controle do hospital em 2003. Atualmente, a Prefeitura de Jacareí injeta quase 40 milhões de reais na Santa Casa todos os anos. Os problemas jurídicos da instituição foram colocados nesta audiência. Agora, os Poderes Executivo e Legislativo discutem o que será feito daqui para frente. Assunto de extrema importância para a cidade, já que a Santa Casa é o único hospital público presente no município. Para a vereadora doutora Márcia Santos, relatora da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, é importante deixar claro de que forma a Prefeitura pode ajudar nesta gestão do hospital. É importante a gente saber se a Irmandade, ela quer voltar a assumir a Santa Casa, se ela está preparada para isso e, sobretudo, de que forma a Prefeitura pode ajudar nessa gestão da Santa Casa. Se é ela diretamente como gestora, se é uma outra organização assumindo essa gestão conjuntamente com a Santa Casa, com a Irmandade, no caso, ou se de repente vamos deixar de ser a Santa Casa ser um hospital no suboficial público e passar a ser, de fato, nosso hospital público sendo municipalizado. Presidente da Comissão, o vereador doutor Rodrigo Salomão, reforça que é preciso analisar cuidadosamente a possibilidade de a Prefeitura assumir a dívida do hospital no valor de 100 milhões de reais. A palavra final vai ser dessa Casa, uma grande responsabilidade para todos nós vereadores, porque nós temos que, para autorizar o município a assumir essa dívida de 100 milhões de reais, nós temos que entender quais são as garantias e as contingências que a Prefeitura vai ter para entregar a Santa Casa e arcar com toda essa dívida. Então, é algo muito complexo que a gente ainda está discutindo o melhor caminho. Uma nova audiência foi marcada para o dia 29 de maio, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. A população está convidada a participar e opinar. Faça valer o seu direito como cidadão.